Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pequenos Projetos e Centros Negócios. E hoje também vamos falar de algo bem diferenciado conforme o último episódio. No último episódio falamos da nossa Projetos e Centros Negócios, onde fiz um sabor diferente do doce e malário, vendendo três sabores que as pessoas mais gostam. E hoje eu vou apresentar para vocês, na máquina de sorvete de chá, uma diferenciação que você pode fazer também para os seus clientes, ou seja, sushi de sorvete, ou seja, sushi é spring roll, onde eu posso fazer rolo tipo sushi com qualquer sabor, digamos, doce com frutas, que eu vou apresentar um com frutas e outro com doce, que é esse aqui que as crianças vão elaborar. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! para sempre ter as melhores notificações de nossos vídeos. Até a próxima!